Olá criaturinhas, tudo bom? Bem-vindos ao Coronel de Minas, eu sou a Ra Antes de mais nada, eu já quero me desculpar pelo barulho, tá certo? Porque os meus vizinhos estão gritando aqui do lado de fora, fazendo barulho Tem um monte de crianças fazendo panting Então se tiver barulho por causa deles, eu já peço desculpa antecipada Mas esse foi o momento que eu consegui gravar, que tava mais silêncio na rua Então, essa é a hora E hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre o filme Aniquilação Que estreou faz um tempinho, acho que tem uma ou duas semanas que ele chegou na Netflix aqui no Brasil E eu vim contar um pouquinho pra vocês o que é que eu achei desse filme Então, pra conversa, Aniquilação é um filme de ficção científica Inspirado num livro de mesmo nome O livro é do Jack Van der Meer Ele é o primeiro livro de uma trilogia Que já foi até lançado aqui no Brasil Pela editora intrínseca, tá certo? Eu acho que ela foi lançada em 2016 Eis a trilogia toda, fechada, foi lançada em 2016 Acho que 2015, 2016 Mais ou menos a mesma época que tava saindo lá nos Estados Unidos Só que esse filme é só inspirado no primeiro livro, tá? Ele não tem nada dos outros livros Tanto que a história é completamente diferente Pelo que eu pude pesquisar E o filme é dirigido e roteirizado pelo Alex Garland Que é o diretor e roteirista de Ex Máquina Ele também foi roteirista de Dread De um monte de filme de ficção científica Esse roteirista é muito bom, tem um currículo muito legal Mas a carreira dele como diretor tá começando agora Ex Máquina foi o primeiro filme dele Ele é a aniquilação segunda longa dele Que ele tá assistindo como diretor E esse filme tem, assim, um elenco muito bom Muitas estrelas nesse elenco, tá certo? Alguns queridinhos da Marvel, inclusive, estão nesse elenco Temos três Marveds aí nesse elenco E um Star Wars Mas, assim, o filme Foca na Lena Que é a nossa personagem espiritual Que é interpretada pela Natalie Portman Que é uma ex-soldada E atual professora de biologia Na universidade, lá nos Estados Unidos E ela é casada com o Kane Que é um sargento do exército americano De um grupo de operações especiais Que está desaparecido Há 12 meses Desde uma operação secreta Que ele e o batalhão dele foram O filme, ele não é narrado linearmente Ele vai voltando Entre passado e presente, tá? E ele é meio que todo narrado pela Lena É tudo pelo ponto de vista dela Como a gente tá vendo Ele começa com a Lena Numa sala de quarentena Sendo interrogada pela galera Em estradas de proteção Que é de Hazard A SUD E perguntando O que é que aconteceu Na área X O que é que aconteceram Com as colegas de missão dela E ela não sabe Não sei o que Não lembra Aí depois disso Corta pra As coisas que aconteceram Antes dela ir pra área X Que ela Começando a aceitar Que o marido Provavelmente morreu Na missão Já que nem ela Ninguém do batalhão dele Tem notícia Deles há um ano E que os superiores Não informam nada Pra ela E pintando Indo repintar O quarto deles Quando de repente O marido dela Brota do nada Sem saber Como chegou em casa Sem saber o que aconteceu Sem saber o que aconteceu Com os colegas de missão dele Sem saber que passou Um ano Que ele tava sumido E ele começa a passar mal Ela chama a ambulância Tá levando ele pro hospital A ambulância é interceptada Por um Bande de mercenários Que Levam tanto o marido dela Quanto ela Ela é drogada E levada pra um local Que ela não conhece Que é a base do Comando Sul Lá na base Ela conhece a doutora Ventress Que é A diretora Dessa base E uma psicóloga Ela é interpretada Pela Jennifer Jason Leigh Eu tô com minha falinha aqui Tá E lá A Ventress Diz pra Lena O que que aconteceu Com o marido dela Que Tem 3 anos Existe uma área De contenção Feita pelo governo Dos Estados Unidos Que é super secreta Porque Aconteceu Algum Evento Que eles não sabem Se foi um evento alienígena Se foi uma coisa química O que é que O lufas aconteceu Mas que criou Tipo uma bolha De luz Ao redor de um farol E que durante os 3 anos Essa bolha foi aumentando E eles chamam essa bolha De o brilho The shimmer Em inglês E Essa bolha tá engolindo Tudo no caminho Crescendo Cada dia mais Em breve vai engolir Inclusive a base do comando E dentro dessa bolha Várias coisas estranhas Estão acontecendo Com a fauna e a flora E tipo Não se consegue ter Sinal de rádio Dentro da bolha e tal E ela diz que O Kenny O marido da Lena Foi enviado Junto com a equipe dele Para investigar Essa bolha Foi a última equipe Que tinha sido enviada Para investigar Essa bolha E descobrir O que é que Bolho Foi estar acontecendo lá E qual O motivo Disso ter acontecido E também Ver se conseguiu Uma forma de destruir isso Só que Perderam o contato Com eles Assim que eles Entraram na bolha E nesses 12 meses Não tiveram notícias Nenhuma deles Até Captar a informação De que o Kenny Que apareceu em casa E que Estava passando mal E tal Foi a primeira Que eles tiveram De qualquer pessoa Da equipe Nesse tempo todo Eles também Não sabem Como o Kenny Saiu E eles querem Descobrir Só que o Kenny Está tendo falência Mútula dos órgãos Está tipo Vivo por um fio E Ninguém sabe o que fazer Para ajudá-lo A melhorar E tal E A Venture Diz que A Lena Se quiser Pode se juntar Com a mão do sul Já que Ela é uma bióloga Para tentar Descobrir o que Aqui danado Está acontecendo E ajudar A salvar o marido E tal E a Lena Aceita Porque Não tem mais Para fazer Provavelmente O povo não vai Deixar ela sair Daquela informação Ultra mega secreta Na verdade Então Ela fica por lá E nisso Ela descobre Que Tem uma próxima missão Que está indo Para Dentro do brilho Para tentar Também descobrir O que está acontecendo E dessa vez Em vez de mandarem Um grupo de expedição Totalmente de militares Vão mandar um grupo Totalmente de cientistas Vão ser Quatro mulheres Cientistas Que vão E a Lena Pede para participar Desse grupo também Porque não está Em nenhuma bióloga E tal Ela joga O currículo Na mesa E diz que Que aí Porque ela quer Descobrir O que aconteceu Com o Kane E diz que Ela pode ajudar Ele muito mais Indo lá Descubre Que danados Acontece Esse brilho Do que Ficando Do lado Da cama Dele Então a Ventress Deixa ela ir E ela Passa e integra A parte dessa missão Junto com a Ventress Que vai Que vai como líder Da missão A paramédica Anya Thorsen Que é interpretada Pela Gina Rodriguez De Jane A Virgem E é muito engraçado Vendo ela fazer Um papel assim Tough guy Sabe Toda Brutamonte É muito interessante Ver ela fazendo Uma brutamonte Porque ela é tão fofinha Como Jane Aí tipo Uma passagem Completamente diferente Dessa vez É a geologista Eu acho que ela é geologista É tipo Eu não entendi direito Qual é a profissão dela Mas ela trabalha Com o mapeamento Do local Então eu acho que ela É meio que um geologista Topologista É uma mistura Dos dois Eu não entendi direito O que ela é Mas ela vai pra tentar Calcular assim O crescimento do brilho Onde o brilho Começa e acaba Que é a Chris Shepard Que é interpretada Pela Turva Novotny Não estou pronunciando Esse nome correto Porque é o nome suíço Então não faço a menor ideia Por onde ele vai E por último Uma doutora em física Que é a Joss Hadeck Que é interpretada Pela Teresa Thompson Nossa queridinha Valkyria De Thor Ragnarok Muito fofa E assim como a Jinn Ela está fazendo Um personagem Completamente diferente Do personagem que deu fama A ela Que é Valkyria Que a Valkyria É toda tough guy Toda Brutamont Pronta pra porrada E a Joss É toda Calma Tímida É bem diferente Da Valkyria Então Essas cinco Mulheres vão Entrar no brilho E O foco principal Do filme É o que diabos Acontece com elas Lá dentro A gente logo No começo A gente descobre Que apesar Da Helena Acha que passou Só algumas semanas Dentro do brilho Na verdade Ela passou quatro meses Lá dentro Porque o tempo Lá passa de forma Diferente O brilho Meio que funciona Como se fosse Uma dimensão A parte É uma coisa Muito louca Que não é Muito bem explicada Mas lá dentro Elas descobrem Várias coisas Que tá acontecendo Uma mutação Muito louca Com todas as espécies De seres vivos Que estão lá dentro Tanto vegetais Quanto animais Elas encontram Bichos Muito Muito loucos Que sofreram Mutações Muito esquisitas Tipo Meio que Mistura de espécies Inclusive E tal E elas Vão Adentrando o brilho Pra tentar chegar No farol Que é o ponto zero De onde começou Esse brilho E lá tentar descobrir O que é o brilho E talvez um jeito De acabar com ele Então o foco É meio isso E no que a Helena Vai guiando a gente Pela aventura Do grupo dela A gente vai descobrindo Um pouco mais Sobre a Helena E sobre o relacionamento Dela com o Kane E os motivos Que levaram ela E todas as outras A adentrarem o brilho Então o filme Ele é muito interessante Ele tem uma história Muito bacana Mas em alguns momentos Ele falha miseravelmente Por cair no clichê Porque o ponto Que a gente já começa Sabendo que a Helena Sobreviveu Que foi a única que saiu A gente meio que já Imagina O que é que vai acontecer Com as outras quatro Que acompanham ela A gente sabe que a Helena Vai sair porque Ela é a nossa heroína Então isso já entrega Muita coisa Sabe do filme E acaba deixando a desejar Eu achei que o filme Foi curto Porque eu queria Que ele tivesse explorado Mais as outras personagens Além da Helena Eu sei que o filme É narrado pelo ponto de vista Da Helena e tal Mas eu sinto que As outras personagens Tinham histórias Tão interessantes Quanto a Helena Pra contar E eu queria ter visto Mais delas Principalmente da Jodie Eu acho que ela foi A mais subutilizada De todas Foi ela E ela pra mim Era a que tinha A história mais interessante De todas Sabe Muito mais interessante Até que a própria Helena Eu queria ter visto Mais dela Mas infelizmente Não rolou Mas o filme Assim Ele é muito legal Ele tem uma sacada De ficção científica Que a gente não via Há muito tempo Principalmente em filmes Mais mainstreams Com assim Com grandes nomes No elenco Sabe Porque a gente fala Ficção científica Hoje em dia A gente pensa o que Filme de super herói Filme de invasão alienígena Filme estilo Star Wars Star Trek Guerras no espaço Tal Ou filmes de Contaminação Com alguma coisa Química Tipo World War Z A gente não vê Nada tão diferente E que Aborde temas Além da ficção científica Que façam a gente parar Para pensar um pouco Sabe Apesar dele falar De uma ameaça A vida como a gente conhece Tal De uma coisa Completamente científica Que ninguém entende Ninguém sabe O que é que está rolando Ele também fala Sobre questões Mais filosóficas Sobre O ser humano Sobre Principalmente as questões De autodeprezação Do ser humano Só que eu também sinto Que é Dessas questões Mais filosóficas Foram um pouco Deixadas de lado Para correr com a história E acabar com elas Poderiam ter sido Mais inspiradas Inclusive Ao se contar Mais das histórias Das outras personagens Ele poderia ter visto Mais disso Mas teve uma pressa Tanto para se acabar O filme E se focar na Lena Que se deixou de lado Muitas possibilidades Que teriam sido Incríveis nesse filme Mas ao todo Ele é um filme Muito legal É um filme Que eu recomendo Se dizem assim Na Netflix Ele é bem legal Ele tem uns efeitos Especiais assim Belíssimos E muito Lombrados Que eu fico assim Minha gente Essa equipe de efeitos Especiais Estava sobre efeito De que? Para fazer essas coisas Porque A lombra é forte Nesse filme A lombra é forte Mas também tem cenários Belíssimos Que eu fico assim Apaixonada pelo trabalho Que a equipe de cenografia Criou Sabe? A parte de dentro do brilho Tem tipo Cenários maravilhosos As atuações São muito legais Tipo nada Tipo Meu Deus Merece um Oscar Próxima Mary's Trip Não Não tem Mas tem boas atuações Tem um roteiro Começo, meio e fim Apesar de não linear Mas ele tem E teoricamente Ele tem um final fechado Ele não Ele dá a brecha Para a continuação Mas ele Não necessariamente Precisa de uma continuação Para acabar Sabe? Porque O diretor O Garland Ele só leu O primeiro livro Da trilogia E Já fechou o filme Ao redor do primeiro livro Ele não leu Os outros dois livros Então ele não Dá as pontas De continuações Dos outros livros Que Focam em outros personagens Que não a Lena Ele muda Muitas coisas do livro Porque As personagens Têm nomes Próprios No filme Mas aqui no livro Não tem Então as primeiras coisas Que é Descrito sobre o livro Que é tipo É um livro todo Narrado Por personagens Sem nomes Tipo Existe A Lena A bióloga No livro A Ventura E só a psicóloga Nenhuma delas Tem um nome Realmente Os nomes Delas aparecem Só nos outros livros Quando descobre os nomes Delas E não são nem Iguais aos nomes Do filme Sabe Exatamente porque O roteirista Não leu os outros livros Ele não descobriu Os outros nomes Os nomes verdadeiros Dos personagens Digamos assim Então é um filme legal É um filme que deixou Muito curiosa Pra ler o livro Pra ver as diferenças Realmente Entre um e outro Então assim É um filme que eu recomendo É um filme legal Que tem foco Em protagonistas femininas O que é muito bom Principalmente em ficção científica Porque a gente não tem tantos protagonistas femininas assim No universo da ficção científica Na verdade Ainda mais Elas sendo cientistas Isso é mais legal Ainda que elas não são Mocinhas em perigo Jogadas no meio de uma guerra espacial Não Elas são cientistas Além Além de cientista É um soldado Ela é a única No grupo dela Que sabe realmente Como usar Peste de fuzil E isso é muito importante Na história Inclusive E é um filme que tem muitos detalhes Sério Tipo Tem detalhes que eu só me liguei Depois de que eu assisti Vídeos explicando o filme Que era coisa que eu não tinha me ligado E fui ler os comentários Que tem coisa que até o vídeo Não comentava Que a galera Antes de comentar Ah mas você esqueceu De falar desse detalhe Mas tem isso que acontece Eu fiquei Gente não é verdade Que isso é assim mesmo Eu tinha esquecido desse detalhe Eu tô até querendo rever o filme Pra ficar Pegando os mínimos detalhezinhos Assim que o diretor botou Que se você não prestar Muita, muita atenção Você perde completamente E são detalhes Que meio que tipo São importantes Pra você entender o final Sabe Então assim Ao mesmo tempo Que ele é um filme Com muitos clichês Ele é um filme Muito sagaz Ou seja É uma dualidade Minha gente Esse filme Mas eu recomendo Que vocês vão assistir Porque tá aí no Netflix Colega Tá fazendo o que? Terminou de assistir esse vídeo? Vai lá no Netflix Assistir a Aniquilação Tá certo? Mas antes de fazer isso Dá aquele joinha maroto Pra ajudar esse vídeo Compartilha com seus amigos Pra dizer pra eles Que a Aniquilação É um filme que vale a pena assistir Meus dizinhos Botando palmas pra mim E não se esquece de inscrever Aqui no canal Pra poder ficar por dentro Dos próximos vídeos Que tão vindo Tá certo? Eu fico por aqui Vejo vocês no próximo vídeo Tchau Tchau